Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje pra vocês, esse bolo mousse de chocolate. Ele é extremamente fofinho, fica muito molhadinho, olha só, fiz uma calda super especial, com esse mousse de chocolate por cima, esse bolo é maravilhoso, é um bolo de chocolate assim, perfeito. Olha só a fofura dele. E pra você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Aqui eu tenho quatro ovos, as claras separadas das gemas, agora eu vou bater as claras de neve, por mais ou menos assim um minuto e meio, tá? Eu não quero que ela fique muito firme, tá? Antes dela ficar firme, eu vou mostrar o ponto pra você direitinho, tá? Eu não vou editar essa parte do vídeo, só pra você ver direitinho o ponto dela, tá? É rápido, é antes dela ficar firme. Esse bolo, gente, fica muito fofinho, viu? Muito macio, é um bolo muito gostoso. Olha, vai batendo. Olha, já tá quase no ponto, tá? Vou bater só mais um pouquinho, olha, você tá vendo? Ela já tá começando a querer ficar firme. Mas ela ainda tá um pouquinho mole, ó. Aí você acrescenta aos poucos, uma xícara e mais um terço de xícara de açúcar, tá? Olha, vai colocando o açúcar aos poucos e vai batendo. Esse bolo é fácil de desfazer, ele fica muito fofinho, tá? Ó, vai jogando o açúcar e vai batendo. Até terminar todo o açúcar. Olha, eu já coloquei todo o açúcar. Agora, eu vou acrescentar as gemas, tá? Vai colocando as gemas, uma a uma, olha. Coloca uma gema, mistura, coloca mais uma, olha. Vai fazendo assim, até colocar todas as gemas, ó, uma a uma. Colocou todas as gemas, agora eu vou bater por 4 minutos, tá? Pra ele ficar um creme bem fofo, o açúcar dissolver, tá bom? De 4 a 5 minutos você pode bater. Olha, vai ficando um creme bem cremoso, olha. Que lindo que vai ficando. Olha, já bati por 4 minutos, tá? Agora, para de bater. Eu vou pegar uma peneira agora. E vou peneirar. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Um quarto de xícara de chocolate em pó, 50%. Agora, peneira. Vou misturar agora um pouquinho, olha. Bem delicadamente, tá? Devagar, olha. De baixo pra cima, você vai agregando, tá? Farinha o chocolate na massa. E vai colocar meia xícara de leite em temperatura ambiente, tá bom? Você vai colocando o leite aos poucos e vai misturando, olha. Bem delicadamente, tá? De baixo pra cima, olha. Vai misturando. Até agregar toda a farinha na massa e você colocar todo o leite. Mas o leite você vai colocando aos poucos, tá bom? E vai misturando, ó. Delicadamente. Olha, já coloquei todo o leite. Já misturei bem, ó. Mistura tá lisinha, homogênea. Agora eu vou acrescentar o fermento em pó. Eu coloquei duas colheres de chá, tá? De fermento em pó. Dá 10 gramas de fermento, tá bom? Aí você mistura bem, olha. Olha, já misturei bem. Olha que massa linda. Vou pegar a assadeira, tá? A assadeira, ela tá untada, enfarinhada, 33 centímetros de comprimento, 23 centímetros de largura, tá? O forno é pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos de 25 a 30 minutos, tá? Como a assadeira, ela é grande, ele assa um pouco mais rápido. Faz o teste do palitinho, tá bom? Coloca o palitinho, o palitinho sai do seco, o bolo tá pronto. Esse bolo, ele fica assim, extremamente fofinho, gente. Eu vou fazer uma calda super especial agora, pra molhar ele. Você vai ver, gente, esse bolo é maravilhoso. Vou colocar ele no forno agora. A calda. Aqui eu tenho 140 gramas de chocolate picado ao leite, chocolate nobre. Vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos, sempre parando pra mexer. Olha, até derreter todo o chocolate. Vou acrescentar meia caixa de creme de leite. Eu aqueci o creme de leite 30 segundos no micro-ondas, tá bom? Aí coloco o creme de leite, olha. Mistura bem. Até a mistura ficar bem homogênea, tá? Misturou bem? Acrescenta uma xícara de leite quente. Agora mistura bem, até dissolver todo o chocolate no leite, tá? A mistura ficar bem homogênea, olha. Olha, misturou bem. Deixa ela aqui reservada, que a gente já vai usar. Olha o bolo, que lindo. Acabei de tirar do forno, tá? Agora eu vou pegar, gente, olha. Um palitinho de churrasco. E vou pegar essa parte mais grossa do palitinho, olha. E vou furar o bolo. O bolo tá quente, tá, gente? O bolo... Eu acabei tirando o forno. Vou furar o bolo todinho, fazendo um buraquinho no bolo, olha. Olha, já furei todo o bolo. Agora eu vou pegar a caldinha que a gente acabou de fazer e vou colocar no bolo, ó. O bolo tá quente, a calda tá quente, tá? Olha, e vai jogando a calda em cima de todo, o bolo todo, tá? Assim ele vai ficar bem molhadinho. Olha só que delícia. Enquanto isso, pessoal, não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar lá nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bem? Olha, agora é só molhar todo o bolo. Olha, já coloquei toda a caldinha no bolo. Ele já tá todo molhadinho. Agora deixa ele aqui no cantinho que eu vou fazer o mousse de chocolate. Aqui eu tenho esse creme de leite que bate chantilly. Ele tá bem gelado, tá? Eu peguei uma xícara de creme de leite. Esse creme de leite eu tô mostrando pra vocês que ele é um creme de leite gostoso também. Coloquei o creme de leite numa vasilha. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar e vou bater, tá? Deixar ele assim em ponto de chantilly cremoso. Eu vou mostrar depois o ponto pra você direitinho. Olha, pessoal, esse é o ponto dele, ó. Tá vendo? Ele tá cremoso, olha. Eu não deixei ele em ponto de chantilly duro. Deixei ele em ponto de chantilly cremoso. Olha, agora deixei ele aqui no cantinho que já já a gente vai usar. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo picado, chocolate nobre. Vou derreter no micro-ondas com intervalos de 30 em 30 segundos. Sempre parando pra mexer, olha, até derreter todo o chocolate. Agora eu vou acrescentar 4 colheres de sopa de leite em temperatura ambiente. Olha, vou misturar bem. Tá? Até a mistura ficar bem homogênea, bem lisinho, ó. Misturou bem. Agora acrescenta meia colher de chá de essência de baunilha. Dá um gostinho bem especial, assim, no chocolate, a baunilha. Fica bem gostoso. Aí mistura bem, olha. Agora é só deixar esfriar em temperatura ambiente. Olha, o chocolate já está em temperatura ambiente. Agora, eu vou pegar o chantilly batido, olha, e vou acrescentar o chantilly no chocolate, aos poucos. Olha, coloco o chantilly e vai misturando, olha, no chocolate, tá? Vai fazendo assim, aos poucos. Você vai colocando o chantilly, vai misturando, até colocar todo o chantilly e a mistura ficar bem homogênea, tá bom? Olha, já coloquei todo o chantilly, olha, já misturei bem. Olha que lindo que ficou o mousse. Super cremoso, olha. Muito gostoso. Agora, eu vou pegar o bolo, que também está em temperatura ambiente. Agora, eu vou colocar mais ou menos metade do mousse em cima do bolo. Esse bolo fica muito fofinho, gente. Muito gostoso mesmo, bem molhadinho. Olha, colocou metade, mais ou menos, assim, do mousse, pega uma espátula. Olha, devagarzinho, ó, levemente, você vai fazendo uma pressão para o mousse entrar um pouquinho dentro dos buraquinhos, ó. Bem de leve, tá? Olha, faz assim, ó, tá vendo? Assim ele entra um pouquinho dentro dos buraquinhos. Olha, agora, eu vou pegar a outra metade do mousse, vou colocar em cima. Olha, já coloquei a outra metade do mousse, o restante do mousse, olha. Agora, é só espalhar em cima do bolo e deixar ele, assim, arrumar uma colher, uma espátula. Deixar ele bem bonitinho, olha. Acho que eu vou pegar uma colher, fica mais fácil, ó. Aí você arruma. Olha, esse mousse fica uma delícia, fica super cremoso, muito gostoso. Agora, eu vou deixar ele na geladeira por mais ou menos, duas, três horas, assim, para ele ficar bem geladinho, tá bom? Olha, o bolo já está bem geladinho, olha que lindo. Agora, aqui eu tenho um pouquinho de raspas de chocolate ao leite, olha. Vou jogar em cima do bolo, vou cortar um pedaço para você ver como ele ficou super fofinho. Olha que bonito. Agora, eu vou cortar um pedaço. Olha só que delícia. Olha, ele fica bem molhadinho, tá vendo? Com esse mousse delicioso em cima. Ah, esse bolo é muito gostoso, muito bom. Olha que fofinho que fica. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até a próxima.